Na Assembleia Geral das Nações Unidas, presidente Lula chama líderes mundiais para se unirem no combate à fome e às mudanças climáticas. Lula também defendeu o fim dos conflitos armados e as desigualdades. Ainda no contexto da ONU, uma reunião discutiu o fortalecimento da democracia e o combate ao extremismo. O Brasil visto lá fora, em Nova Iorque, galeria mostra as belezas do nosso país e convida turistas a mergulhar na cultura brasileira. E veja também lançada a plataforma que promete mais agilidade e transparência no acompanhamento do dinheiro enviado aos estados. Quarta-feira, 25 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O presidente Lula abriu nessa terça-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU. Crise climática, ações de enfrentamento à fome, reforma da ONU e guerras foram alguns dos temas abordados pelo presidente. O Brasil abriu o debate da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Evento que reúne líderes de 193 países e trava os grandes e principais debates do mundo. Logo ao iniciar o discurso, Lula cobrou de lideranças políticas mais diálogo e engajamento no enfrentamento dos desafios internacionais. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar à ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Lula também voltou a criticar a existência de conflitos armados. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando a regra. E falou da crise climática global e das ações do seu governo para enfrentá-la. Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litífios ambientais, com o garimpe legal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral, o presidente Lula defendeu que o futuro global depende da construção de um Estado sustentável, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Ele voltou a afirmar que o combate à fome depende de decisão política e cobrou a tributação global dos países mais ricos. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos dois anos. A fortuna dos cinco principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam, proporcionalmente, muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há dois meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. O presidente brasileiro também voltou a pedir a reforma da ONU. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas quatro emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de algum dos desafios mais premente da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais desvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de fórum universal. Segundo Lula, para tornar a ONU mais eficaz e representativa, é preciso travar uma discussão nos principais fóruns mundiais. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, eu couro as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo. A missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte. Pois é, o presidente Lula segue em Nova Iorque nesta quarta-feira. Quem está lá é a repórter Graciele Bittencourt, que conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Graciele. Bom dia, Vanessa. A reunião do G20 hoje vai ser aqui em Nova Iorque. E uma curiosidade é que essa reunião vai acontecer pela primeira vez aqui na sede das Nações Unidas. Uma outra novidade, digamos, dessa reunião é que todos os países membros das Nações Unidas vão poder participar. Normalmente são só os membros do G20, né? Dessa vez será uma reunião ampliada. O Brasil preside o G20 e vai pautar a reforma da governança e do sistema financeiro global. Hoje o presidente Lula já se reuniu com o presidente da África do Sul. E ao longo do dia ele deve encontrar ainda os presidentes da Colômbia e da Guatemala. E olha, Vanessa, o discurso do presidente Lula continua repercutindo aqui nas Nações Unidas. Ele foi muito enfático ontem quando ele falou que a fome, o combate à fome, na verdade, depende de decisão política. Ele também foi aplaudido quando ele disse que é inaceitável manter a América Latina e a África fora do Conselho de Segurança da ONU. É isso, então. Obrigada, Graciele, pelas informações e bom trabalho para você em Nova Iorque. Pois é, e ainda em Nova Iorque, uma reunião paralela à Assembleia Geral das Nações Unidas discutiu como países livres podem fortalecer o regime democrático e combater o extremismo. Graciele acompanhou o encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de governo da Espanha, Pedro Sanches, organizaram em conjunto o evento em defesa da democracia, combatendo o extremismo durante o período da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Na abertura do evento, o presidente Lula lembrou que a democracia vive hoje seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial e disse que é preciso lutar para que os regimes democráticos voltem a ser percebidos como um instrumento de conquista de direitos. Um sistema que privilegia os homens brancos e falha com as mulheres negras é imoral. Fartura para poucos e fome para muitos em pleno século XXI é a antessala para o totalitarismo. Nossa luta é fazer com que a democracia volte a ser percebida como o caminho mais eficaz para a conquista e efetivação de direitos. Para devolver a esperança a milhões de deserdados da globalização, precisamos colocar a economia ao serviço do povo. Isso não significa acabar com o livre mercado, mas sim recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento sustentável e como garantidor do bem-estar e da equidade. As plataformas digitais, que deveriam ser espaços democráticos de debate, estão se tornando terrenos férteis para a disseminação de informações falsas e de discursos de ódio. Esses discursos violentos saem das redes para as ruas, incentivando comportamentos extremistas, que têm minado os regimes democráticos. O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, destacou a necessidade de dar mais transparência às plataformas digitais e de regular a inteligência artificial. Nunca antes as generações haviam tenido acesso a tanta informação e, paradoxicamente, nunca tantas generações haviam estado mais expostas à mentira e à desinformação. Esta é a grande paradoja que vivemos e, por isso, devemos garantir a liberdade de prensa, o direito à informação veraz, consustanciales ao conceito mesmo da democracia. Para o presidente Lula, os países democráticos têm desafios para os quais ainda é preciso encontrar respostas. Ele acredita que só uma democracia revigorada pode fazer frente aos problemas coletivos. A democracia, em sua plenitude, é base para promover sociedades pacíficas, justas e incundivas, livres do medo e da violência. Ela é fundamental para o mundo de paz e prosperidade. Para resgatar sua legitimidade, precisamos recuperar a sua essência e não apenas a sua forma. A participação social é um dos principais caminhos do fortalecimento da identidade democrática. A democracia não é um pacto de silêncio. A experiência brasileira mostra que o equilíbrio entre os poderes constituídos e a resiliência e o fortalecimento das instituições são cruciais na proteção desses princípios. Somente uma democracia revigorada nos permitirá equacionar os dilemas de nossas sociedades e do mundo contemporâneo. E ainda nessa visita à ONU, o presidente Lula teve um encontro bilateral com o rei Abdullah II, da Jordânia. O principal assunto foi o conflito no Oriente Médio, com foco na crise humanitária da guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Os dois líderes discutiram o cessar-fogo e a libertação de reféns. A conversa também tratou das relações comerciais entre Brasil e Jordânia. Em 2022, os países movimentaram mais de 580 milhões de dólares, com saldo positivo para o lado brasileiro. Lula também encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, quando falaram da parceria entre as duas nações. Veja a seguir lançado o programa que vai garantir mais acesso à internet para quem vive no interior do país. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta, vamos falar do engajamento dos jovens na luta contra as fake news e o negacionismo climático. Esse é o principal objetivo do Hackathon de Combate à Desinformação, competição voltada a estudantes dos últimos anos do ensino básico, e que está com as inscrições abertas até 7 de outubro. Quem vai explicar para a gente do que se trata esse evento, como os interessados fazem para se inscrever, é Tiago Braga, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Muito bom dia, diretor. Obrigado por participar do Brasil em Dia. Obrigado eu por abrir esse espaço para falar um pouco desse projeto tão inovador que é o Hackathon. Pois é, vamos explicar para o telespectador de que se trata essa competição, o que é o Hackathon de Combate à Desinformação, qual é o público-alvo dessa competição, diretor? O Hackathon, ele é uma iniciativa de um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de popularização da ciência, é o Hackathon Pop. Ele já está na sua segunda edição, nós fizemos ano passado também, e ele acontece durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, que é um momento de celebrar a ciência brasileira. E para esse ano, o foco do Hackathon está nas mudanças climáticas. A gente quer desenvolver um Hackathon que tenha como foco combater a desinformação relacionada a esse tema de mudanças climáticas. E estamos focando esse Hackathon, essa edição de 2024, nos últimos anos do ensino fundamental, o oitavo e nono ano, e também alunos do ensino médio e de escolas públicas por todo o Brasil. Maravilha, diretor. Então as inscrições são até o dia 7 de outubro. Eu tenho aqui o site, semanact.mcti.gov.br barra Hackathon. É como se fosse um rec, né? E aton. Agora, diretor, explica para a gente. Até o dia 7 de outubro, então quem quer participar tem que apresentar um plano de ação e depois vai ter um evento presencial, é isso? Exatamente. Nós fizemos esse projeto em duas fases. O Hackathon acontece na primeira fase de forma virtual. Então os grupos de jovens das diversas escolas públicas do Brasil vão submeter essa proposta de divulgação científica, de popularização da ciência, que tenha como foco diminuir a desinformação em mudanças climáticas. E aquelas propostas selecionadas, elas serão convidadas a estarem presencialmente em Brasília durante os dias 5 e 10 de novembro, que é o período da semana, mas o Hackathon em si ele acontecerá no dia 6, 7 e 8 de novembro. E nessa semana os jovens que foram aprovados para a segunda fase, eles farão uma série de treinamentos, eles terão tutoria de grandes nomes da divulgação científica brasileira e terão a oportunidade de implementar a sua proposta, o seu plano que foi submetido na primeira fase. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que eles vão depois divulgar isso? Como é que eles vão implementar? E no caso também, tem alguma premiação prevista para esses participantes? Sim, a gente tem duas propostas de divulgação. A primeira proposta é a construção de um grande livro com esses projetos que foram submetidos. Então, na primeira fase, esses grandes projetos, esses diversos projetos submetidos por todo mundo que participou, eles serão avaliados por uma banca qualificada e aqueles com potencial para divulgação, que tenham a qualidade suficiente para serem divulgados, eles serão publicados no formato de livro. E os projetos selecionados, eles terão essa tutoria, tanto online no primeiro momento, quanto presencial no segundo momento, para que depois possam ser implementados durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E, finalmente, o projeto vencedor, ele vai participar da próxima reunião do Conselhão, que vai acontecer em dezembro, e receberão o prêmio de melhor trabalho diretamente na reunião do Conselhão com o presidente Lula. Olha, que legal! Então, eu vou reforçar aqui o endereço eletrônico para fazer as inscrições até o dia 7 de outubro, semana.ct.mcti.gov.br.racatom. Você confere aí na tela. E é isso, né, diretor? É incentivar os jovens ao mundo da ciência, né? Isso, eu queria dizer assim, o tanto que é importante que a gente tenha esse público jovem, que tem essa capilaridade social, que está nas redes, que está nos espaços de convivência social, para que eles tenham essa consciência da importância das mudanças climáticas, de se ater a esse tema das mudanças climáticas e de combater a desinformação. A gente sabe que a integridade da informação é o grande bem que move e permite o desenvolvimento nacional, seja ele social, econômico e ambiental. E a juventude atuando conosco e contribuindo para a construção de uma perspectiva que esteja alinhada com os anseios sociais, mas eu tenho certeza que será um grande avanço em termos de popularização da ciência e em termos desses temas climáticas. Excelente, combate a desinformação dos grandes desafios da sociedade atual. Ok, eu agradeço muito pelas informações, eu entrevistei Thiago Braga, ele que é diretor do IBI-CT. Muito obrigada pelas informações e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Obrigado, eu, um grande abraço. É isso, bom dia. Vamos seguir com o telejornal, a gente volta a falar de Nova York, porque a galeria Visit Brasil convida turistas a mergulharem na cultura brasileira e mostra os cenários inesquecíveis que o bioma mais rico do mundo pode revelar para turistas estrangeiros. Maior floresta tropical do mundo, repleta de uma biodiversidade incomparável, lar de uma vasta fauna, vegetação densa e comunidades tradicionais. A Amazônia ganhou destaque nos telões da icônica Times Square, em Nova York. A floresta também se tornou o tema central da galeria Visit Brasil, em exibição na maior metrópole dos Estados Unidos. Preservar a Amazônia significa gerar e produzir um novo modelo de desenvolvimento que deixa a floresta em pé, mas os seus povos também. Qual a forma de gerar emprego e renda na Amazônia? É assim que a gente vai combater as economias ilegais, como, por exemplo, o garimpo. O turismo é uma solução, é uma ferramenta, é um instrumento de geração de emprego e renda. E é para incentivar o turismo consciente na região amazônica que a exposição foi montada. Até 27 de setembro, quem estiver na cidade de Nova York poderá conferir as riquezas da floresta por meio de uma jornada que vai ativar vários sentidos. Tem música, artesanato, fotografia, artes visuais, moda e gastronomia. É uma responsabilidade compartilhada, onde precisamos dos governos, das empresas, dos bancos, da sociedade civil, para que juntos a gente possa encontrar essa solução concreta de proteger a Amazônia para garantir um clima no planeta. Os Estados Unidos foram a segunda principal origem de turistas internacionais para o Brasil em 2023, segundo a Embratur, com mais de 660 mil visitantes. Peg Murphy, vice-presidente da United States Tour Operators Association, principal entidade de turismo norte-americana, afirmou que o Brasil é um dos destinos mais buscados e destacou que a exposição sobre a Amazônia oferece uma oportunidade valiosa para quem deseja conhecer mais sobre a região. Olha, quem vive no interior do país vai ter mais acesso à internet. 2 milhões e meio de pessoas devem ser beneficiadas pelo programa Acessa Crédito Telecom, lançado pelo Ministério das Comunicações. Os investimentos são de 550 milhões de reais. O programa Acesso Crédito Telecom quer ampliar o acesso à internet banda larga e aos serviços de comunicação em todo o país, principalmente no interior, nas cidades com menos de 30 mil habitantes e nas regiões de difícil acesso. Para isso, o programa vai disponibilizar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSTE, para que os provedores regionais de internet possam ampliar e melhorar os serviços. Os pequenos provedores são responsáveis por 90% da internet ofertada no interior do país, nos municípios com menos de 30 mil habitantes. Mas, como essas empresas geralmente não atendem às garantias financeiras, têm dificuldades para conseguir crédito. Para ajudar nessa questão, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, vai disponibilizar 100 milhões de dólares, o equivalente a 550 milhões de reais, como garantia para os empréstimos realizados pelo FUSTE. A iniciativa também tem parceria com a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Também será ampliado o número de agentes financeiros que operam o FUSTE, com autorização de bancos estaduais, por exemplo. Até então, apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social operava o fundo. Aqueles bancos que têm uma relação mais próxima com as prestaduras locais pequenas e possam, assim, ter mais facilidade de emprestar o recurso para essas menores entidades, empresas menores. Os recursos poderão ser aplicados em obras de infraestrutura, com a implantação de cabos de fibra ótica e equipamentos de telecomunicação. A previsão é que a ampliação da cobertura da conectividade nessas cidades no interior do país beneficie cerca de 2,5 milhões de pessoas. Para atender localidades onde tem comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, comunidades indígenas. Porque chegando essa infraestrutura, aí chega uma série de oportunidades. Aí vai chegar a oportunidade na educação, de atender ali as escolas daquela localidade. Vai chegar a oportunidade na saúde, de poder chegar a telesaúde, a telemedicina. Porque é difícil o acesso de um médico especialista, mas no ambiente digital pode chegar. Veja a seguir, o governo federal vai investir 260 milhões de reais na construção do Hospital Universitário do Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A gente volta já já. Estamos de volta. Vamos falar de mais uma obra do novo PAC. O governo vai investir 260 milhões de reais para a construção do Hospital Universitário do Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A obra é uma parceria entre o Ministério da Educação, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e o governo do Estado. A assinatura do contrato que nomeia a EBSER como responsável pela construção e a administração do novo Hospital Universitário do Cariri contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, parlamentares e autoridades do Estado do Ceará. Com um investimento de 260 milhões de reais do novo PAC e um terreno doado pelo governo do Estado, o hospital, em Juazeiro do Norte, vai oferecer atendimento 100% pelo SUS e terá 200 leitos, incluindo 40 UTIs. A unidade, que será voltada para ensino e pesquisa, vai contar com especialidades como cardiologia e neurologia, além de oferecer tratamentos de oncologia. Junto com a capacidade de atender os 400 alunos de medicina e todos os demais alunos de graduação dos diferentes cursos, ao estabelecermos a residência médica, nós vamos poder proporcionar residência médica em várias áreas e isso é um fator decisivo para a fixação dos profissionais especialistas na própria região. O hospital não vai atender só Juazeiro, vai atender a região do Cariri, toda a região. A perspectiva é atender um milhão de pessoas na própria região, fora da região do Cariri. E é um hospital de alto nível, porque ele é um hospital do SUS, para atender a população da região, e é um hospital de ensino, de pesquisa, para qualificar e garantir a boa formação dos nossos profissionais de saúde aqui da região e da Universidade Federal do Cariri. Pois é, como você viu, o novo hospital, que vai atender a região do Cariri, será construído em Juazeiro do Norte. Vamos aproveitar, então, para conhecer algumas ações do governo federal nesse município cearense. A gente usa as informações da plataforma Comunica.br. A gente vai ver aqui no mapa Juazeiro do Norte, fica no Ceará, a população de pouco mais de 303 mil habitantes. Isso aí, segundo a última estimativa do IBGE. Agora, uma das ações federais, a gente vê que na saúde, os moradores de Juazeiro contam com 22 profissionais do Mais Médicos, sendo que nove deles foram contratados a partir de 2023, no ano passado, quando o programa foi ampliado. Já na área de ciência e tecnologia, o governo federal mantém 111 bolsistas, pesquisadores e instituições da cidade. E na área de proteção social, a gente vê que o município tem 34 mil e 600 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. É isso. Se você está curioso para saber quais são as ações federais que chegam até a sua cidade, qualquer localidade do país, é muito fácil, muito simples. Basta acessar gov.br barra comunica.br. E hoje, mais cedo, aqui no Canal GOV, o programa Bom Dia, Ministra, recebeu Nízia Trindade da Saúde. Ela detalhou a estratégia conjunta do governo federal com estados e municípios no enfrentamento à seca e às queimadas. Além da questão da queimada, da fumaça, há uma questão muito importante, especialmente, eu diria, na região amazônica, com relação ao isolamento de algumas comunidades, o que leva a desabastecimento em alguns locais, dificuldades de ida de profissionais, de equipes de saúde. Então, estamos trabalhando nessa agenda e priorizamos muito, num primeiro momento, esses estados em função dessa situação. Isso tudo numa ação conjunta do governo federal. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a reunião com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde e uma reunião também com secretários dos estados mais afetados, seja pela questão das queimadas, seja a seca prolongada. As duas questões se juntam, como sabemos, se unem. E a Força Nacional do SUS, é importante você perguntar, ela foi criada em 2011 para uma resposta à emergência de inundações no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, próxima ao município do Rio de Janeiro, capital do estado. E de lá para cá, ela teve muitos avanços, foi descontinuada no governo passado. Nós retomamos, ela foi exemplar nas ações no Rio Grande do Sul, mas é uma força sempre auxiliar, que desenvolveu muito conhecimento de ação e emergência. Sempre nós atuamos no diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, essas ações envolvem quando há necessidade de reforço na forma de estruturas, como hospitais de campanha, quando há esse tipo de crise de assistência ambulatorial, hospitalar. Nós fazemos, ou então, a chegada de insumos, como são os nossos chamados kits de emergência, com medicamentos, outros insumos. Isso depende de cada situação e isso está sendo discutido com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e com as secretarias municipais dos municípios do estado. A ministra também falou sobre a estratégia de antecipar a campanha de prevenção à dengue e outras arboviroses. Na semana passada, lançamos o plano de enfrentamento contra a dengue. Este plano, ele parte de ações iniciais de prevenção. Naquela nossa linha da saúde, sempre é melhor prevenir que remediar. Os 10 minutos contra a dengue, que são ações simples que toda a população pode fazer. Cada um de nós, na nossa casa, com a nossa família, responsáveis por isso. Não permitir criadores de mosquito, vazinho de planta e outras ações dessa forma, dessa natureza. Ao lado disso, o papel fundamental dos agentes de endemia, que foram fortalecidos na nossa gestão, com orientação do presidente Lula. E ações nas prefeituras de cuidado com a limpeza urbana, o depósito de lixo, o acúmulo de água parada. Então, um conjunto de ações que precisam ser feitas. Além disso, o uso de tecnologias adequadas, sustentáveis, que não causam dano ao ambiente, para também contribuir nesse processo de controle da transmissão. São várias tecnologias que anunciamos, tecnologias que também partem sempre dessa relação, com estados, com municípios e com a população. Métodos que impedem a transmissão do vírus pelos mosquitos e que já são testados em algumas cidades no Brasil. Nós vamos dar escala. Sabemos que no Brasil, tudo tem que ser pensado nessa grande diversidade que nós temos. A partir de agora, qualquer cidadão pode acompanhar de perto o destino dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça lançou a primeira etapa da plataforma Segurança Transparente, que promete mais agilidade e transparência no acompanhamento do dinheiro enviado aos estados. O caminho do dinheiro público destinado à segurança pública agora pode ser rastreado de ponta a ponta, com apenas alguns cliques na internet. A plataforma Segurança Transparente foi criada para dar mais agilidade e transparência aos serviços prestados à população. Por meio dela, qualquer pessoa pode ter acesso a informações do Fundo Nacional de Segurança Pública. O fundo custeia todas as operações que nós fazemos, principalmente a atividade da Força Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública doa itens e aparelhamento para os estados e municípios. Só neste exercício já doamos mais de 300 milhões em itens para os entes federativos. O Fundo Nacional de Segurança Pública gere convênios e contratos de repasse. Temos mais de 600 instrumentos dessa natureza, representando mais de um bilhão e meio de reais aqui sob a nossa gestão. A implementação do programa Segurança Transparente será feita em cinco etapas, com conclusão prevista para 2025. A primeira fase libera as informações sobre as transferências fundo a fundo, permitindo a consulta de todos os recursos repassados anualmente aos estados e ao Distrito Federal. O painel mostra o histórico dos repasses desde 2019, com detalhes sobre o valor transferido, o executado em cada local e o saldo em conta. Na segunda fase da implementação, prevista para outubro, estarão disponíveis as prestações de contas dos recursos. Em novembro, serão liberados os dados sobre a execução dos recursos vinculados a convênios e contratos de repasse. Em dezembro, o público terá acesso às informações sobre doações feitas com os valores do fundo e das operações cujas diárias são custeadas por ele. Na quinta e última fase, prevista para o início de 2025, toda a sociedade poderá acompanhar os dados do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública, o Compras SUSP. A transparência, de fato, é um princípio fundamental para a cidadania. Se a gente tem informação, se a gente tem acesso a dados, se a gente sabe aonde os recursos são aplicados, a gente traz democracia, a gente traz cidadania. Até agosto desse ano, o Fundo Nacional de Segurança Pública executou quase a mesma quantia do ano de 2023 inteiro, mais de 600 milhões de reais. E a previsão do governo federal é bater um recorde de execução este ano, superando um bilhão de reais. Para acessar a plataforma Segurança Transparente, basta entrar no endereço do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, www.gov.br.mj. Os números têm que estar na página principal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem que encontrar caminhos, a população qualquer do povo tem que saber onde estão sendo investidos esses recursos, de que forma esses recursos estão sendo investidos. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui. Daqui a pouco, o presidente Lula discursa na reunião ministerial do G20 na ONU em Nova Iorque. Eu vou ficar aqui esperando, daqui a pouquinho a gente vai ter essa transmissão ao vivo e você continua no Canal GOV e acompanha com a gente. Até já! Legenda Adriana Zanotto